O Especialistas é um espetáculo baseado naquilo que os bailarinos fazem muito bem. Começámos a trabalhar sobre a memória. Trabalhamos a memória, trabalhamos a confiança, trabalhamos também um aspecto muito importante que às vezes passa despercebido, que é o afeto que existe entre os bailarinos. Nós estamos a falar da arte e estamos a falar da arte e estamos a falar da descoberta de nós próprios através da dança e isso faz com que nós tenhamos uns laços de afeto que têm a ver com a própria profissão. Eu toco-te, tu tocas-me, eu não estou sempre aos abraços, mesmo que possam até ter algumas rivalidades. E na verdade aquilo que eu exploro é as qualidades também que a prática da dança traz à pessoa. Nomeadamente, há uma característica dos bailarinos que eu acho que é só deles. Aliás, eu estava a dizer-lhes isto e eles disseram, não, não, os bombeiros também têm essa característica, que é a confiança. Nós em palco temos, nós não desconfiamos, nós partimos do princípio que toda a gente que está naquele palco sabe o que está a fazer, portanto nós não temos que tomar conta dele e que vai fazer o que tem a fazer na altura certa. Outro aspecto também que trabalhámos foi o princípio, digamos o princípio da dança, quando a dança ainda nem é dança. Toda a primeira parte é feita com metrónimo e são eles que ativam o metrónimo, que têm a ver também com o tempo e com a idade, com essa sombra que é o tempo. Me interessa mais aquilo que eles são do que realmente aquilo que eles são capazes de fazer. Portanto, é na junção destas duas qualidades de pessoa e de pessoa que desenvolveu uma capacidade muito grande porque fez durante toda a vida uma prática, nesta conjugação, que o meu trabalho navega.